Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Estão gostando do nosso encontro? Espero que sim. Afinal, tudo foi preparado com muito amor e dedicação por todos os envolvidos. Lembro ainda que este nosso momento serve-nos para refletirmos. E aí? Estão refletindo bastante depois de tudo que viram, ouviram e fizeram? Beleza. Bom, primeiramente quero agradecer a Deus e na sequência quero agradecer aos inventores e contribuidores da tecnologia, pois só assim seria possível estar falando com vocês aqui agora. Minha vinda até aqui é para trazer-lhes um recado. Queridos filhos, vocês não são a esperança, vocês são a realidade do amanhã. Os mentores da humanidade confiam em vocês na condição de construtores da humanidade do futuro. Vocês são o alicerce da sociedade infinitamente feliz. Vocês são a força e os mais velhos são a sabedoria. É necessário unir a força com a sabedoria, porque a força que não tem discernimento transforma-se em desastre. E a sabedoria que não tem força não pode produzir nada. Vocês são o futuro, mas devem cuidar do presente, porque se o presente não for rico de bênçãos, o futuro será assinalado pela tragédia. Vocês firmaram um contrato no além para esta experiência. Todo contrato tem cláusulas e algumas cláusulas que vocês firmaram exigem-lhes alguns sacrifícios. Saúde moral, boa conduta, entusiasmo na luta, não sintonizar com o mal. Meus amigos, perseverai no bem, não desistais do ideal do bem, nunca. Aos 12 anos, Jesus esteve no ministério ante os doutores da lei. A juventude espírita na atualidade é algo de muita importância. A mensagem dos espíritos imortais chegou à terra através de médiums jovens. O apóstolo Paulo, em se comunicando com seu jovem discípulo, escreveu-lhe uma carta. Timóteo, meu filho, que Deus abençoe a tua juventude. Jesus chamou a João, o futuro evangelista, quando este contava 16 anos. Os jovens de hoje estão preparados pelas informações para construir o mundo melhor da humanidade. Amadurecidos no bem, são a árvore frondosa que deve dar abrigo, lenho, flores e frutos em favor do porvir. Filhos da alma, avancem no rumo do destino que vos está traçado. Não revideis mal por mal, nem erro por erro. Se for de chamados ao testemunho, exultai cantando o hino da imortalidade. Nós, os espíritos espíritas, saudamos em vós todos a era nova que já começou. Deixai que as criaturas percebam em vossa conduta o selo do Mestre Jesus, que é a cordura, que é o ansiedão. Haja o que houver, amai. Somente no algodão do amor morrem os pertardos do ódio. Confiai em Deus e entregai-vos. Suplicamos ao amorável Mestre que vos abençoe e a todos vos guarde em doce da paz. É o que deseja o servidor mínimo e paternal que vos abraça, dizer de Menezes. Muita paz, meus filhos. Muita paz, meus irmãos.